I know it's love you always feel Olá pessoal, boa tarde! Eu tô de volta com mais programa na TV Car. Deixa eu lembrar pra você da ProVale, a Associação de Proprietários de Veículos do Rio Doce. Isso mesmo. Atenção, vocês, mulheres, têm um plano especial. Mais de 50% de desconto. É o plano mulherada. Isso mesmo. Então, venha correndo, venha conhecer esse plano e proteja o seu automóvel. Eu conto a furtos, incêndios, roubos, acidentes, tudo, tá certo? Ou mais de 50% de desconto só pra mulheres. Liga agora pro número embaixo do vídeo. Código de área 33-3279-0003. É um ótimo negócio. O nome é a ProVale. Gente, com mais ofertas pra vocês aqui na Mixcar, começando pra valer. Eu e o Hamilton, beleza, Hamilton? Com certeza, Ken. Nós estamos aí com umas ofertas aí no final de semana, pra queimar o pátio todo. Então, capricha. A primeira oferta que eu tenho lá na frente, olha só. Vale 2003, com arco acionado, vidro elétrico, trava e alarme. Carro pra 15.900 reais. Vou e agir. Vou e agir 2010-2011, 1.6, motor AP, completinho com ar de direção, vidro e trava. Carro pra 31.900 reais. Polo 2005, raridade na cidade, gente. Carrinho fino. Esse carro aí fazia 25.900 reais. Outro polo? Esse polo aí, gente. Esse polo vai fazer 2008 com ar de direção, vidro e trava. Esse carro vai fazer preço promocional, Nilo, aqui hoje, 33.900 reais. Palio 2008, 2009, na cor cinza, com ABS Airbag. Esse carro maravilhoso, capa 22.500 reais. Celta 2011, 2012, guardia salmida e trava, pouquíssimo rodado, capa 27.800 reais. Muito bem, pra obter informações, liga agora pra Mixcar, código de A33. Com certeza, 3275-1199. Com o celular. Oito, 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 zero, um, sete, um, sete, três. Isso aí. E lembrando, vamos fazer força pra salão do automóvel. Salão do automóvel, também. Com certeza. Dia 24, 25, 26 de agosto. Vamos vender poucos carros lá, vou querer. São uns 50 carros. Bons negócios pra você. Pra nós, querendo, obrigado. Vamos lá, próximas ofertas. Continuo com mais ofertas, eu falo da nova multimarca, Moisés, tudo bom, Moisés? Fala aí, beleza, pô. Vamos lá, pras ofertas. Primeiro carro que eu tenho é gol. É um Gol 3 de duas portas, completo, 2008, 2008, apenas 21.900 reais. Fiat Uno Celebration 2008, 2008, completo, com direção hidráulica de todos os opcionais num carro de luxo. Apenas 21.000 reais esse lindo carro aí. Bora, 2.0, 2008, modelo 2009, carro de único dono, completo, mecânico. Não é automático, é um mecânico, mas é impecável. Por apenas 37.900 reais. Siena, 1.0, 2007, 2008. Esse carro não tem a direção hidráulica, mas tá na promoção por 24.900 reais. Mas o Siena, é isso? Esse é um Siena, 1.4, é ele. Também na promoção esse mês aqui na Nova Multimarcas, 36.900 reais, completo, 1.4. Valeu, também na promoção, 26.990. Código diário 33? 32, 75, 0, 2, 3, 4. E o celular, meu gente? 9, 9, 65, 303. Tá na mão, meu camarada. Obrigado a você, ótima tarde, bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. Continuo com mais ofertas, eu falo aqui da Aureo Multimarcas. Tudo bem, Glorinha? Tudo bem, Jor. Como vocês vêm, marca nova, né? Gerência nova, novo proprietário, mas a Glorinha tá aqui, novinha como sempre. Prontas ofertas? Vamos lá. Então vamos lá, primeiro carro que eu tenho é Kombi Escolar. Exatamente, é uma Kombi 9 Lugares, ano 2005, e esse carro, ele tá com preço muito especial, a tabela dele é 22.300, a gente tá vendendo por apenas 16.900. O Evo, pretinho, como você tá vendo, com kit Way, tem mais ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, Travas, por apenas 26.900 reais. S10? Essa é uma S10, 2000, 2000, completa mais o acessório, que ela está com Santo Antônio, com estribo, com proteção do cárter, por apenas 34.900 reais. Aqui eu tenho um Gol Trendy. Este tem direção hidráulica, lembrando que esse carro, ele pode vir a financiar até 100% por apenas 22.900 reais. 22.900 reais. Palio Economy, com ar, direção, vidro e trava, 2011, 2011, por 26.900 reais. É um Celta 2007, com uma roda linda, um carro por apenas 18.900 reais. E agora eu tenho informações, código de A33. O telefone é o 3275-3400. Ou o celular. Exatamente, pode ligar diretamente, falar comigo no 8815-5448 ou 99324143. Ok, obrigado. Você, Glorinha, morte para a tarde, bons negócios. Tá bom, querida? Viver carro, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Continuam com mais ofertas. Eu falo da Paiva Motos, Tatiana. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Vamos lá, a primeira oferta que nós temos, Tatiana, é o quê? É uma Titã? É uma Titã KS. Essa moto 2009, 2009, com injeção eletrônica, essa moto é de promoção. Essa semana, de 5.500, ela vai sair a 4.800. É uma Twister 2005-2005. Essa moto já vai sair revisada. Tá com pneu zero, cano de descarga zero. Ela tá saindo a 5.600. Outra Twister, só que é amarela, olha só. É amarela, 2006-2007. Essa moto tá a 6.500. CB300? Essa moto é a 2009-2010. De 10.500, ela vai sair por 9.900. 9.900. Bros? Uma Bros partida elétrica 2010-2010. Ela tá com 17.000 km rodado. O único dono. Ela tá saindo a 7.800. Titã KS 2008-2008, de 4.900. Só essa semana ela vai sair a 4.600. Outra Titã? Uma Titã partida elétrica 2009-2010. Essa moto tá a 6.400. É uma BIS partida elétrica 2008-2008. Essa moto tá saindo a 4.800, com 12.000 km rodado. E pra obter informações, link pra Paiva Motos. Fala com a Tatiana, código diário é 33. 3273-2202. Isso aí, obrigado. Você querido, ótima tarde, bom fim de semana, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas pra vocês. CN Veículo, Cidil, beleza? Tá apertado aqui, meu. Tá cheio de carro, hein, meu? Que isso. Vamos lá, primeira oferta que eu tenho é a Fiat Uno. Uno A, gente. Esse carro, ele é completão. O A Economy. Com direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme. Tem som MP3 de fábrica. Esse carro é muito novinho, gente. Vamos fazer esse carro hoje, 22.900 reais. Uno 2003 Fire, com vidro, trava, alarme, kit de visibilidade. Carro pra 13.900. Santana 2000, completasso, com roda de liga. Esse carro não vai fazer 16.900 hoje, gente. Estrada estendida, com direção hidráulica, capota marítima, muito novinha. Esse carro não vai fazer longe, 25.900. Paraty. Track Field 2007, completona. Carro muito novo também, daqui de Valadares. Vamos fazer hoje, 26.900. Corsa Hatch, quatro portas, 2.000. Carro hoje pra 3.500 reais. Senna 2007, completasso, com roda de liga leve. Esse carro não vai fazer ele hoje, 23.900, gente. Muito bem. Vamos ter informações. Ligue pra CNVX, Codiária 33. 3278-2094. Ou celular. 8850-8681. E liga agora, porque eu tenho muitas outras ofertas aqui, ó. Tem taxa boa, pegamos o seu carro na troca. E o pátio tá lotado, meu. O pátio tá cheio. Obrigado pra você, Cidinho. Ótima tarde, bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. O IPI baixou. E os preços despencaram na Parque Veículos. Chery Face 1.3 Flex, completão. Por R$ 29,990. Só R$ 29,990. Últimas unidades. Parque Veículos. A sua concessionária Chery, no leste de Minas. Mais ofertas agora é Dantas Car. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, querido? Vamos lá, capricha. Primeiro carro é picape. Isso, é um picape estrada 1.4, cabine 5, dos anos 2008, 2008. Por apenas R$ 19,990. Fiat Uno. Fiat Uno, 2002, Fire, duas portas. Uma pequena entrada, parcelinha de R$ 260. Agora é um Gol 2012. Esse carro, uma pequena entrada também, a parcelinha de R$ 470. Agora é um Gol G3, por dentro e por fora. Oito valves, 1.0 a gasolina. Corvido, trava, alarme e roda de liga leve. Esse carro, o preço dele é R$ 13,990. Agora é um Gol 1.6 Power, com direção hidráulica, ano 2003, 2003. Esse carro, o preço dele é R$ 17,990. Celta 2009, quatro portas prata básico. Esse carro, o preço dele é R$ 19,890. Liga agora e obtive informações da Dantas. O telefone é o código de R33. 3, 2, 7, 5, 5, 9, 9, 8. Ou o celular. 9, 9, 8, 7, 5, 2, 8, 2. Obrigado, Adriano. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. LJ Parabrisa, ampla loja, equipe altamente qualificada, assistência a empresas frotistas e cargas, credenciada com todas as seguradoras. Aceitamos todos os cartões em até três vezes. LJ Parabrisa Alto Vidros. Avenida Rio Bahia 947, Vila Isa, Valadares. De volta com mais ofertas, eu falo da Dantas Veículos. E aí, tudo bem, Alexandre? Bem, Kenneth. Vamos lá para as ofertas. Olha o primeiro carro que eu tenho. Gol, ou? Isso. É um Gol, modelo, geração 3, saindo apenas por R$ 12.900. Esse já é um Gol 99, bastante conservado também, e completo também, saindo apenas por R$ 12.000. Outro Gol. Isso, Kenneth. Esse é um Gol 98 MI, oito válvulas, Kenneth. Esse carro, eu mandei refazer o motor, tá com o motor novo. Ele tá saindo apenas por R$ 8.500,00, ou uma pequena entrada, mas com oito vezes de R$ 280,00, Kenneth. Depois eu tenho o Fiat Uno. Esse Fiat Uno 2003, Fire, saindo apenas por R$ 12.900,00. Outro Fiat Uno. Esse é o Fiat Uno 94, milha eletrônica. É bastante conservado, Kenneth. Esse carro eu passo essa semana apenas por R$ 6.900,00. A picape Saverano, R$ 2.000,00, modelo, geração 3, 1.6, saindo apenas por R$ 12.500,00. A gente tá aí pra obter informações, liga agora aqui pra tantas veículos, o código de área é 33. 3, 2, 2, 5, 4, 5, 4, 7. Ou pelo celular. Celular, 9, 9, 0, 5, 3, 8, 8, 7. Obrigado, Alexandre. Ótimo pra tarde, bom fim de semana, bons negócios, tá bom? Bom fim de semana, professor. Vamos lá, TV Car Negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. KM Peças Usadas, tudo para seu carro, peças novas e usadas de todas as marcas, melhores preços e atendimento personalizado. KM Peças Usadas, Teleconcertos, 34217070, sob direção Mauro e Gregório. E continuando com mais ofertas, eu falo aqui da vitrine automóveis. E aí, tudo bem, Carlinho? Tudo bom, Kennedy? 100%, meu. Pronto pras ofertas de hoje? Com certeza, sempre. Capricha, capricha pra mim. Vamos lá, Classic é o primeiro carro. Classic 2011, completo, prata, fantástico o carro, confortável, tem a vantagem no porta-malas amplo, Kennedy. Nós temos aí esse carro hoje numa promoção fantástica. Manda ver. 26.900, Kennedy. 26.900, aqui eu tenho um Astra. Nós temos o Astra aqui, 2010, um carro também completo. Pra quatro. Hoje eu consigo fazer esse carro, Kennedy, por 33.900. 33.900. Peugeot. Peugeot 206, 2006, completo também, né? Nós estamos trabalhando com a linha de carro mais completa. Fala da cidade muito quente. Claro, e imprescindível. Ar-condicionado, meu. Ar-condicionado é fantástico. Claro, claro, direção é ótimo também. Mas o ar é fantástico. Pra quanto a magna ali? Peugeot 206, 18.900. Gol 2010, 1.6 Power. Um carro fantástico, líder de venda no Brasil inteiro. Nós temos aí essa versão mais completa do Gol 1.6. Pra quanto? Hoje, por 34.500. Fiat Uno, 2011, com ar-condicionado, trave e alarme. Um carro também que caiu na graça do povo. Fantástico. Então, nós temos essa unidade aí hoje na promoção de por 23.500. Saveiro Surf, completaça 2009, banco de couro, carro esportivo e funcional, tá? Claro. Um carro utilitário. Nós temos essa unidade aí por hoje na promoção também, Kennedy, por 28.500. Liga agora para informações, o código diário é 33, o telefone... 3-2-2-1-9-9-0-0. Ou o celular do Carlinhos. 8-8-50-20-21. É isso aí. Carlinhos, muito obrigado a você. Um ótimo fim de semana e bons negócios, tá bom? Obrigado, Kennedy. Final do programa TVK, volta domingo a partir das 9h30 da manhã, trazendo o TVK Interativo. E lembre-se de visitar o meu site, www.programatvk.com.br. Pegueu, perdeu o nosso programa? É só entrar lá, acessar e assistir. Quer anunciar o seu carro? Fica à vontade, é gratuito. www.programatvk.com.br. Fica agora com o Balanço Geral, Mauro Tramonte, e eu volto domingo às 9h30 da manhã. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, unindo e abençoando a sua vida. Valeu! Beijo no coração, tchau pessoal, até domingo, valeu! Beijo no coração, tchau.